Véi, ai, olha o MyFrogs aqui bugado Cara, o José O que? Por aí, começando aqui mais um vídeo do Yark Omega E hoje galera, vamos enfrentar o Zodíac Finalmente cara, vamos aí enfrentar o Zodíac Nem sei que episódio é esse cara, eu acho que lá os 40, sei lá véi Já passou talvez, nem sei, faz tempo que eu não vejo os episódios Isso agora cara, vamos lá enfrentar o nosso Zodíac Nosso primeiro Zodíac hoje cara, eu tô muito empolgado E já preparei bastante os dinos, lembra o que eu falei no último episódio? Ah, tá faltando tal dino pra ficar top isso aqui Eu já arrumei, eu já arrumei, eu domei dois dinos aí Bem interessante pra fazer isso aqui Que são dois mamutes galera, eu consegui dois mamutes Esse daqui, eu deixei ele bem top, o mais que eu conseguia no momento E ele ficou bom E esse aqui, esse aqui, esse é Queen Esse daqui galera, é um Ethereal Esse daqui cara, ele voa até, olha que massa Esse é muito e voa, porque ele tem habilidade dimensional Então ele cara, ele é top o suficiente pra conseguir fazer o Zodíac E vamos usar ele cara, com certeza Vai ser bem interessante, beleza? E vamos lá cara, de suporte Eu vou levar o Parasauro, ele vai ficar lá Pra me ajudar no de suporte cara Ele vai ficar lá no campo de batalha E ele vai meio que dar um mini dano Em todas as classes do Zodíac Ele vai dar um pouquinho de dano ali, um pouquinho a mais Um pouquinho a mais, cada vez mais De dano Também eu vou colocar algumas poções de vida no inventário dele Porque ele se cura né, ele é potion também, querendo ou não Ele é um potion Então vamos colocar algumas poções de vida pra ele se curar Causa ele muito ruim, eu até esqueci de fazer isso Vamos pegar aqui um pouco de poção de vida Eu tenho, eu tenho um armazenamento aqui ó Mas peguei algumas coisas, ainda fiquei pesado Vamos lá cara Vamos deixar aí com bastante poção de vida pra ele se curar Eu vou ter que colocar um teleporte nele né Pra gente puxar ele, pra não bugar né É sempre importante E é isso cara A única que eu vou enfrentar ele Provavelmente na arena Sim, na arena cara Vou colocar aqui ó Health, potion Na verdade se eu escrever É, vamos colocar essas aqui Se eu escrevesse poção ia puxar essas aqui Não queria Coloquei algumas poções de estamina também Beleza Tá bom hein, o Parasauro aí tá top Vamos enfrentar lá na arena Arena que arena, não sei Arena padrão né, nossa na verdade Estou rebugado até Vamos lá Vai ser bem interessante Eu só vou fazer um teleporte aqui Beleza Fiz um Tá fazendo aí Pra ficar top Ah, eu já fiz a cela unique desses mamuts galera Beleza Eles já estão com a cela unique Então eles estão Bala, estão top cara Muito bom Que de ano que ele começa Eu não me lembro cara Qual classe que começa Acho que começa com a Etero já né Nossa senhora Ela começa desse Cara, se ele começar com a Etero Eu acho que vai com a Etero Vai dar ruim Eu não me lembro Faz tempo que eu não faço né Faz tempo que eu não faço Mas vamos lá Eu vou Eu acho que ele começa com a Etero Então eu já vou de mamute Etero Eu nem sei onde que eu deixei Ah, aqui ó Cara, a diferença de tamanho né É ridícula a diferença de tamanho Esse aqui parece uma criancinha Olha só cara É bizarro a diferença de tamanho Vamos lá Vamos Vamos teleportar lá pra arena E só bora fazer o nosso zodiac Eu tô com os itens no meu inventário Eu só tenho um item que não tá no meu inventário Na verdade Que é a essência cara Eu vou fazer ele basic galera Eu não vou Lukear e fazer um zodiac Ômega né Ou até beta Não vou fazer beta Nem é pau Vou fazer basic Aqui ó 1600 essências basic Com certeza já é o suficiente E vamos lá Arena Boss Arena 4 Não Oita É É boss aqui ó Beleza Vamos lá Oita cara Não vá Não vá Não vá Não vá Ah Esqueci do bicho Sou muito burro cara Acho que tá lá do outro lado O O coisa Eu esqueci o nome daquilo cara Ó Altar né Tá lá do outro lado É pra eu É pra eu ir aqui com o mamute Aí ó Como eu acho que ele vai começar Etero Ele vai começar Infinity né O zodiac vai começar Da classe Infinity Então eu pego já Começo Infinity já Beleza Daí eu vou Vindo aqui na base né Vou pegando os dinos E vou indo lá Olha lá Como ele voa cara É muito bom isso aqui Aí beleza Agora eu vou preparar o Parasauro aqui Preparo o Parasauro aqui Primeiramente Eu vou puxar o Parasauro É que galera Eu vou deixar ele Imóvel Enelis Dark Parasaur Ele já tá imóvel né Na verdade Eu vou tirar esse ovo aqui Eu vou deixar ele agressivo Opções Opa Ah ele já tá agressivo Beleza Vamos deixar aqui ó Na verdade Vamos deixar ele imóvel primeiro Colocar a pedra Infinity aí Beleza Ó Um vai ficar aqui E outro vai ficar Aqui Assim ele não toma dano Eu espero Eu espero que ele não toma dano assim Torcer pra que o zodiac consiga spawnar aqui Que é meio apertadinho né Ah tá Ele não tem dificuldade Acho que todos os zodiacs são a mesma vida Eu viajei agora Ok O Parasauro tá aqui Ele vai me ajudar galera Ah Foi o seguinte Ele vai dar um pouquinho de dano Em todas as etapas do zodiac E também Ele vai dar o cursed Vai paralisar o zodiac Vai fazer um monte de coisa Ele vai ser o full support Esse Parasauro Sem ele aqui Ia ser realmente bem difícil Beleza E também A multa tá aí pra ajudar Eu tô com o Ferox Com poção de vida O Parasauro também tá com poção de vida E estamina Então vai ser vida em dobro Eu espero Então vamos lá Tá Eu acho que tá Eu acho que tá top Eu acho que tá top Vamos spawnar aí o zodiac Vai ser o nosso primeiro zodiac Dessa série Eu nunca fiz galera Eu nunca fiz o zodiac Aqui nessa série Então vai ser o primeiro Beleza Tô muito empolgado Tô muito empolgado Ih Só bora velho Com downtime Ramin Uhul O zodiac spawnou Aí Ele é meio bugadão galera Porque ele tá lá em cima Nossa Eu tenho medo Mas eu já tirei uma vida legal dele Olha o Parasauro batendo nele Falei o Parasauro Ele vai dar um pouco de dano Ah ele ficou indo em cima Velho eu pensei que ele era maior Pensei que o zodiac é maior Calma aí Calma aí Olha isso cara Velho Olha o meu Ferox aqui bugado Cara O que? Velho O que aconteceu Não, não, não Eu não entendi Mentira Eu entendi sim Por que? Ah cara Eu tenho uma raiva Cara ele me desmaiou galera Eu fiquei brincando com ele Em vez de eu tentar matar ele rápido Não Vamos brincar Vamos brincar Vai dar bom Ah cara Sério O meu Ferox já morreu galera É hora que eu sofri Pra pegar um Eu tenho esse aqui Esse Omega potion aqui Clone Ele tá com um pouquinho de poção de vida Se não me engano Eita velho Não, não tem nada cara Eu vou ter que pegar um pouquinho de poção de vida aqui Pegar o dragão Galera Eu tenho um plano B Caso o meu mamute morra né Vou pegar um pouquinho de poção de vida aqui Mais aleatórias Eu quero o da amarela Da ultimate aqui ó Aí tá Beleza É Que é usar meu dragão né Meu O dragão Do último episódio Ele desmaiou né No último episódio Me matou E esse é meu plano B Opa Eu tava indo lá sem dragão já Que ele é Cara Ele faz a mesma função Do Etero Galera Lembrando O meu Etero não morreu né O mamute não morreu Ele só Foi desmaiado cara Ele só desmaiou Só desmaiou Eu tenho uma raiva desses dinos que desmaia velho É Eu sei que tem alguns dinos né Que tem essa imunidade A cela dele é imune a torpor É Um desses aí cara Da minha base É isso Ele é imune a torpor cara Então o certo Seria pegar um desses dinos Para enfrentar ele Porque a cela é imune a torpor Imune a torpor não tem como Deixa eu ver a cela decidindo aqui É É Não tem imune a torpor Olha ele tá ali Ó Parasauro Se o Parasauro tá caço cara Seria tão bom É velho Ele vai me desmaiar O que que eu falei O que que eu falei Cara Ele me desmaiou Nossa Agora não tem nem como spawnar lá Ah velho Ele desmaiou com uma porrada cara Ele me desmaiou com uma porrada Ah velho Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que pegar um bicho Imune a torpor Eu acho que esse pai ele morreu galera Vamos Eu vou chegar lá É que apareceu Infinity Form Alguma coisa do tipo né Apareceu alguma coisa do tipo ali É que eu dei um dano Mais ou menos ali Se ele estiver vivo ainda Eu vou voltar lá na base Ah ele tá vivo Porque o problema é que eu parava Olha lá Os dois bichos desmaiados Cara que raiva velho Que raiva Sério é um cara Ele tá bugado lá em cima sabe Esse é o problema Eu vou pegar os dois Olha lá Ele tá dando um dano no meu bicho Olha o meu corpo ali Se eu conseguir pegar ele cara Aí peguei Agora morri Tá deu certo Deu certo Eu queria só pegar eles né Eu vou jogar eles ali Na minha base Eu vou jogar eles Pra eles recuperarem a consciência né Cara eu não sei o que eu faço Não sei o que eu faço Galera Eu tô olhando todas Todos os unix aqui da base né Os híbridos Aqui tem a cela Ó Imune a torpor É o magma dragon Que é imune a torpor Só que eu não posso usar ele Pra dar dano Porque não vai funcionar O certo seria eu domar um Um magmasauro E um É Outro bicho lá né Pra fazer o híbrido dele Colocar essa cela Que ele não vai levar a torpor Pra fazer o bicho Mas galera Minha última opção É esse bicho aqui Meu último Do último cara É eu usar esse bicho aqui Que nem é meu Sabe Esse aqui é a venda do server né Se eu morro Se ele desmaiar cara Eu morrer Eu não sei o que fazer mais Sinceramente Porque acabou daí né Eu vou ter que Fazer tudo de volta Desde o zero Passar umas 4 horas Aqui farmando Pra dar certo Cara o meu parasauro Eu acho que ele não desmaiou Porque ele não toma dano Meu Deus Onde que eu tô velho Ah Nem é pau cara A gente veio tudo errado A unidade Cara parece que ele leva Um pouco de torpor Eu não tenho passão de vida Aqui pra ajudar Cara o problema é que ele Fica bugado lá em cima Ele fica bugado aqui em cima Ele fica bugado aqui em cima Ah Tá Agora ele morreu Morreu entre aspas Ele foi pra próxima forma Essa forma aqui É a forma Guardian e Recurse Eu tenho um bicho pra essa forma Que é o Recurse Recurso é o Esqueci o nome dele E o Ormugandr E o Ormugandr Beleza Que bom que deu certo Galera Só que eu tô sem Ferox Na verdade esse pau Eu tenho um Ferox lá na base Eu vou ver se eu Nossa que bugado aqui Calma aí Ah esse aí Cara eu tô bem calmo ainda Ainda não tô em desespero Tô com raiva só Por ter perdido dois Ferox E um deles muito bom E é isso Vamos pegar aqui o meu Ferox Eu acho que Sei lá onde que tá Cara Pegar um pouco de Poção de Vida Beleza Opa Joga o bichinho aqui Agora bora ir de Ormugandr Galera Nossa eu tava olhando Olha pra lá cara Procurando a câmera Onde que tá a câmera Buguei mesmo É Ormugandr Ele é Paragon É da classe Recurso Paragon Então Pela lógica É pra dar dano Sabe Essa é a lógica Que eu tô usando Torcer pra dar dano Sabe Se dar dano cara Fechou né O bom é que esse aqui Não desmaia Então tá bem tranquilo O Parasauro também Talvez tenha dado Uma porrada nele Ah não Ainda não Será que bateu Ah isso é meio preocupante Não tá batendo Velho Não tá sendo porrada Cara que raiva Ele tá bugado Lá em cima É que eu deixei o Parasauro Muito perto galera Certeza que é isso Porque ele fica Entre os dois coisas ali Ele não sai Sabe Ele não sai cara Ele vai ficar batendo Infinito no Parasauro Não tem o que fazer Ele tá bugado em cima Eu tava contando Com o Ormugandr Pra dar dano aqui Porque ele dá os tiros E ele é baixinho demais O Ormugandr Ah eu me enterrei sem querer Sai daqui Se eu arrumar uma posição Pra dar dano nele Cara fechou Mas é difícil Deixa eu ver O outro gino que posa dano nele É o Aqui comigo É o É o Cara esqueci o nome dele Esqueci o nome dele mesmo Tinha uma ideia galera O Parasauro vai começar a receber dano Mas eu acho que ele tanca Nossa que bugado Aqui ó Eu vou teleportar o Parasauro pra mim Agora ele tá vindo Sabe Agora Caia Por favor Não tá bom né Ele ficou voando Cara Por que ele tá voando velho Caraca velho O bicho tá voando O bicho tá voando né Velho Eu não tô entendendo Cara ele tá Voando demais até né Galera não dá pra fazer o Zodiac aqui velho Nessa areia não dá mais Cara É impossível Tô passando raiva só Seriamente Tô passando muita raiva Nossa senhora velho Cara eu vou trocar de bicho Eu não sei que bicho que eu posso usar Pra dar dano nele cara Eu não quero usar o Spino de volta sabe É O que que eu pego aqui cara Pra dar dano nele Um recurso Eu Assim Pra mim era Eu não posso pegar aquilo ali O Termaline É muito baixinho Ele é recurso Mas não posso Ele é recurso E Guardian Guardian Recurso e Guardian Eu tava contando com a classe recurso né Classe Element O problema O O Nossa Eu tenho um bicho pra dar Pra mim que é a classe Luck É outra né Outra classe Não é a classe recurso Eu vou tentar com o Termaline Mas não Não tenho Assim Não tenho esperança com o Termaline É na verdade Eu tenho um pouquinho de esperança Porque o Termaline tem o Thundestorm Só que ele é recurso também Será que o Thundestorm Pega nele Vai aqui né Vai aqui né Vamos ver né O Parasauro tá bem tranquilo galera Ele não tá levando dano Porque ele Ele é muito top cara O Parasauro ele tem Ele tem habilidade Sei lá Ele consegue Desviar muito o ataque E ele se cura também né Ele se cura Tem esse Ó Nossa cara Ó ele ficou invisível agora O Parasauro é top cara Eita Caraca velho O Parasauro deu dano nele cara O Parasauro ativou a habilidade nuclear Se não me engano Pra dar esse dano aí É impossível bater nele Cara Como que eu vou bater nele daqui Ó eu vou ativar a habilidade Thundestorm aqui Ah Thundestorm deu dano cara Olha Thundestorm batendo Mas olha eu apanhando também né Cara o Thundestorm tá dando dano Que bom velho Então outras habilidades Mesmo ele sendo unique Dá certo cara Sorte que eu tô com O Ferox aqui né Que tá me curando A próxima eu acho que vai ser a Nima galera Velho Que desastre tá sendo esse Esse Zodix Sério que desastre Que desastre Ah eu consigo bater nele aqui ó Caraca o bichinho desse tamanho Eu consigo bater velho Beleza Galera eu vou me preparar aqui Pra teleportar já Aí Vou teleportar pra casa O Parasauro eu espero que não venha junto E Eita Nima Agora Sem segredo né Eu vou usar ali o E é isso cara Mamute eu espero que ele sobreviva Sério Esse mamute é bem mais forte Que aquele outro lá Por ser Nima Ah velho Que desastre cara Que desastre E eu vou me preparar melhor Pra o próximo Zodix galera Eu prometo Assim que eu não esperava cara O primeiro foi o piorzinho né O primeiro foi o piorzinho Perdeu muito Dino no primeiro Dois Ferox Os dinos nossos não morreram em si Olha ele Olha ele Vamos lá Vamos lá Eu tô levando 6 milhões Eu tenho 2 bilhões de vida eu acho Olha lá Nossa cara Nossa 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 Não foi fácil demais Opa Calma aí Tem algo errado aqui cara Ah ele tá recuperando vida É isso mesmo Tá Agora Essa aqui é a mais fácil cara Eu tenho que sair daqui rápido Porque Isso é perigoso Mas essa aqui é a mais fácil Cara É Eita No que eu tô Tá Mas cara Essa aqui é muito top Porque eu posso usar o nosso Shadow King Vai ser Hit Kill Basicamente Eu também posso usar Cara Os nossos dinos mais fortes São Cosmic Sabe Assim Foi muito errado cara Eu ter evoluído eles Ele pode ter errado Cara foi muito errado Eu ter evoluído só Dino Com a habilidade Cosmic Eu deveria ter evoluído Dino Com outras habilidades E o Parasauro Tá apanhando como sempre né Só que o Parasauro Não tá fazendo muita coisa Porque ele tá Tá longe né Olha lá o Parasauro ativo Opa Caraca velho O bicho bate hein Olha só galera O Parasauro que deu esse dano aí Eu acho Eu acho Eu vou ativar a habilidade aqui Ele já foi Agora tá na forma Alchemy E eu tô paralisado cara Eita Ah tá Calma aí Calma aí Qual a habilidade que é o meu Meu bicho aqui Eu não me lembro cara Eu não me lembro qual É Reactive né Mas Reactive é da forma Alchemy Eu acho Aí olha só É isso mesmo cara Agora A forma Sim Galera Então Eu não tava com isso em mente Eu vou dar um Gama aqui galera Gama 4 Caramba Galera tem um helicóptero Desculpa Olha o barulho do helicóptero Tá calma aí Vamos lá em casa Agora O Parasauro vai começar a apanhar Eu tenho que ser rápido O Parasauro tem que usar a poção de vida rapidinho Uma atrás da outra E agora Ah buguei Sai Nossa tamanho do porro Agora eu vou ter que usar o nosso Strad O Strad É full porrada nele cara E é isso Eu vou chegar lá Eu vou desativar essa visão bizarra Bugada E vamos lá Vamos desativar aqui agora Eu já vou chegar lá Ficar gigantão Ih E tem porrada nele Vamos lá O bom que ele voa né Vamos preparar aqui ó Aí beleza E vamos lá Eu tô com uma defesa bem baixa Mas eu espero que dê certo Tá beleza Tá dando certo Vamos lá Vamos lá É poucas porradas pra ele me matar Cara também Aí O Prank A maioria das porradas Ele dá Dá dodge Ele consegue desviar Da minhas porradas também Calma aí cara O bom é que ele não tá conseguindo dar porrada Porque eu tô loucão Assim do lado Do outro lado né Em todo lado na verdade Aí ele tá com dois Frenzy Ele tá com dois Frenzy Se uma porrada Ele vai tirar metade da vida Se pá cara Mas vamos lá Um bilhão Agora eu fiquei pequeno Nossa Tá o Parasauro O Ferox fez efeito O Ferox fez efeito O Ferox fez efeito Ele vai ser Aí boa Já era Fizemos o nosso primeiro Zodic Galera Top Foi uma batalha bem louca E Ender O que você vai fazer com essa Powering do Zodic Essa Powering do Zodic Eu posso usar pra várias e várias coisas Eu vou ver se eu pego só minhas poções de vida ali Eu tinha muita poção de vida Ah a célula de uma multa também né É Aqui ó Nossa cara É muita poção de vida Eu vou jogar o Ferox E eu vou passar tudo Para o comentário dele Aqui tem um pouco mais né Foi dois Ferox pra vala Tá louco Que dó cara Opa Não pegou Aí pegou Aí ele pegou o Domancalter Cara Vocês viram que agora O Ferox tá com a Ele meio que ficou né Com a O Ferox não mas Não gastou os itens né Do Zodic Muito bom Eu não sei se isso é bug Ou padrão Mas sempre foi assim Da hora Né galera Fizemos aí o nosso primeiro Zodic Foi uma perda total Cara Foi Cara Foi uma perda total Sem palavras Cara Assim na minha opinião Foi muito Muito vacilo Cara Sério Foi muito vacilo Foi extremamente difícil Eu posso pegar o nosso mamute Eu não sei se ele vai tancar Olha ele tá quase acordando Deixa pra lá E eu posso usar essa Soul né Do Zodic que a gente pegou Zodic Soul Para deixar uma criatura nossa Top Para fazer o Zodic Na forma que a gente mais sofreu Que foi a primeira Beleza Minha teoria né Minha teoria Mas galera Vou finalizando o episódio por aqui Deixa um like Escreva-se Compartilha e comenta o vídeo Que vai ajudar muito a crescer Foi da hora até né Foi da hora até Perdemos algum Perdemos o nosso bicho mais top O Ferox Endless Na minha opinião Que tava salvando Às vezes aí Mas tudo bem galera Beleza Então galera Deixa o like Inscreva-se Tchau Falou E até mais